É um copo. Assim, é um copo. É um copo de malandro, assim, desse tamanho, irmão. 12 dólares, tá ligado? Nossa. Tomei uns 4 daqui. Dá pra ficar louco. Tomei uns 4 daquele, Danilo. Voltei pro navio de cruzeiro Zamba, tá ligado? Tipo... Porque você para o navio de cruzeiro e tal. Tipo, um estacionamento de vários navios de cruzeiro, nas Bahamas e pumba. E baratinho, mano. Um terço do valor que é aqui no... Mentira. Nem fuder, não. Não, mano. Mentira, mano. Não, mano. Como assim, mano? Que porra, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Você é louco? Que fita, hein, mano. Hã? Que fita, hein, mano. Você é louco. Nossa, que bad, né, mano? Né? Moleque doido que trazia uma energia legal, né? A gente tava risada pra caralho, mano. Você é louco, mano? Nossa, cara. Energia ruim do caralho. Nossa. Nossa, velho, não. Aí, parou, hein. Olha o Toguro. Toguro que você tá aqui, ó. Como assim, mano? Ah, mano. Que bad. Que bagulho nada a ver, mano. Putz, cara. É, mano. É, ele morreu, cara. O Toguro postou aqui também. Nossa. Caralho, é que bad, mano. É, cara. Aí é foda, hein. É, que Deus o tenha, né? Porra, mano. É, vamos parar um minutinho, né? Só pra... O que você acha em respeito, né? É, caralho. Só um minutinho. Deixa rolando aí. Deixa rolando aí. Entra aí. Nós já voltamos aí, galera. Dá um 10 aí, mano. O que você acha em 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 que você acha em